Vou falar agora dos nós da ilusão, como numa rede onde os fios se cruzam, tem um nó que torna a rede mais forte, mais coesa. E os nós da ilusão é tudo aquilo que te mantém, os investimentos que de alguma forma afirmam, confirmam, a crença firme que és o complexo corpo-mente. No esquema que eu havia colocado o gráfico, um gráfico apenas, simples, a ideia de transmitir uma ideia, não é para ir além disso, apenas uma ideia, em que nós temos o ego, com os seus pés enraizados na mente e a sua cabeça recebendo a energia da alma, a luz da alma, da verdadeira identidade. E este ego é o contato dessa luz, dessa identidade, dessa realidade com o complexo corpo-mente, com a ilusão. Nasce essa identidade que se julga o complexo corpo-mente e daí todos os seus investimentos na história do complexo corpo-mente. E tudo aquilo que mantém os investimentos na manutenção dos interesses desse personagem são todas as cordas que evitam que a atenção se mova para cima, para a verdadeira identidade. É a identidade ilusória, voltada para baixo, para as necessidades, para a realidade do complexo corpo-mente, ou voltado para cima, para a verdadeira identidade. Então o apego são tudo aquilo que te puxa na direção da manutenção das aparentes necessidades do complexo corpo-mente, ou seja, afirmando a sua realidade. E o apego é um deles, é um grande desses nós. Mas não só te mandem preso à ilusão, como também te pode ajudar a transcender a ilusão. Porque quando o apego é transferido daquilo que é ilusório, pseudo-identidade, corpo-mente, investimentos nesta direção, pseudo-identidade, verdadeira identidade, investimento nesta direção. Se as cordas do apego te puxam para o complexo corpo-mente, as cordas que vão para baixo, identidade, complexo corpo-mente, e os investimentos do complexo corpo-mente para a frente te puxam nessa direção, o apego ao divino, a Deus, às tuas práticas espirituais, a tudo isso, eleva, cria uma força que te puxa na direção da verdadeira identidade, permitindo a reabsorção, ou a diluição, como queiram chamar, ou autorrealização, ou realização de Deus, em Deus. Podemos falar de apegos a objetos, animados ou inanimados, ou seja, pessoas, animais, bens materiais, tudo aquilo que normalmente são fontes de prazer ou sofrimento. Poderíamos pensar que eram só as fontes de prazer. Majoritariamente, de certa forma, aparentemente, sim. Mas isso seria limitador, porque as fontes de sofrimento têm um apego muito grande, muito maior até, até porque ele é negado, de certa forma. Por isso ele se torna mais forte. Tudo o que negas, não vês, não tocas, te domina. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. Porque esses apegos, são como, quando se fala desses apegos individual, são como pequenos pontos. Mas, na realidade, esta imagem de vídeo que vocês estão vendo, ela é feita de pequenos pontos, pequenos pixels, que juntos formam esta imagem. E aqueles apegos, os diversos tipos de apegos que estamos a falar, juntos, eles também formam uma imagem. Formam a imagem daquilo a que chamas a tua vida, da tua realidade, do que é inerente à tua existência e que é diferente de todos os outros. Desde os apegos menores aos maiores, tem um, um grande apego, que reflete tudo isso e que é como se fosse a mãe de todos os apegos, ou o pai de todos os apegos, que é o apego à vida do corpo. Que é um apego que não é só consciente, está arraigado no mais profundo instinto, a natureza, vamos chamar assim, em outras filosofias chama-se de maia, deixou alguns obstáculos bem marcados, sendo um deles o apego à vida, ou seja, o apego à vida do corpo e à realidade barra ilusão que aquele ser experimenta. Então, quando há uma ameaça à preservação da estrutura física, de alguma forma, ativa uma série de reações automáticas e instintivas para a autopreservação, para termos uma ideia de quão fundo a coisa vai e quão é difícil de transcender. Mas todo o apego tem por detrás a mesma faculdade. A afirmação, tu és o complexo corpo-mente. Se tens apego a algo que traz segurança à existência do corpo e da mente, então, estás reafirmando a crença firme que és o complexo corpo-mente. Existem muitas práticas espirituais que têm a ver com a negação de que eu sou o complexo corpo-mente. Mas, para que é que isto serve para repetir como mantra? Não, é para as fichas caírem. Para que as ações deixem de refletir essa crença firme que és o complexo corpo-mente. Porque dizer eu não sou o corpo, eu não sou a mente e depois desdobrar-se em tantas coisas para preservar os objetos prediletos do complexo corpo-mente não faz sentido. É contraditório. Então, a prática espiritual tem muito a ver com o reconhecer daquilo que é contraditório e corrigir, alinhar as ações, tentar ao máximo que as ações reflitam os princípios maiores. E quando se fala em devoção e entrega, significa que todos os apegos estão sendo direcionados para a realidade última. Para a verdade. E a mesma força que me puxava para a consciência do complexo corpo-mente, agora me puxa para a verdadeira identidade. óbvio que quando começas a fazer essa transferência, começa um cabo de guerra e todas estas cordas que te puxam para trás, todos aqueles apegos, vais ter de os cortar um por um. E é no exercício do cortar em que reafirmas uma nova realidade. E ao invés de dizer apenas eu não sou o complexo corpo-mente, tu estás através das tuas atitudes a afirmar este princípio. E é óbvio que isto são palavras simples, mas de simples não tem nada. vais passar por um monte de desafios para poder fazer isto. É possível. É isto que precisas de saber, mas vai parecer impossível. Mas a questão de qualquer coisa, mas não estamos falando do apego, não é? É muito simples na sua ciência. Se tu olhas para toda a montanha de apegos, inclusive o apego à vida, diz-se, nossa, é impossível, não tem como fazer. E é verdade. Agora, se tu pegas aqueles apegos que te são mais imediatos, que te são possíveis, que estão ao teu nível de desafio, e cortares aqueles, aqueles que estavam um pouco mais altos em termos de desafio, ficam mais baixos em comparação a ti, porque houve um crescimento da tua parte. E depois os outros, que eram muito altos, a mesma coisa. Como se estivesse a olhar para um prédio de 10 andares. Tem um prédio de 10 andares à tua frente, e estás num outro prédio que está de frente àquele. E tu estás no térreo olhando para a cobertura do outro, é muito alto. mas quando passas para o primeiro andar, continua a ser muito alto, mas já houve uma reduçãozinha, talvez nem seja muito perceptível, mas quando chegas perto da cobertura, a cobertura está ali, a uma distância íntima. E assim é, com os apegos, com todos os nós da ilusão. Vais resolvendo os menores, vai trazendo crescimento, e aqueles que eram muito grandes tornam-se menores, e por aí vai. Até mais nenhum de segurar. Apego.